Mais uma pausa com a Chico Que a mamãe disse nesse ano A comemoração É um pouquinho diferente Eu sei que o papai do céu Está cuidando de tudo Igual quando ele Mandou Jesus na terra Pra nos salvar Ele escurou o doente Então formou Água em brinco Tempou quem estava com fome E nos ensinou Atendou o coração Pardinha gente que não gostava dele Até colocaram uma Coroa de espinho Na cabeça dele Colocaram ele na cruz Jesus Pôde dirigir Tudo Mas ele morreu Porque queriam dar uma vida feliz Perto de Deus Alegrem que Ele está vivo Reduzes de infetão E o seu amor É maior que tudo Feliz dia de Páscoa Tchau 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 Tchau